Esse é o dia que o Senhor preparou para nós Por isso, a gente pede a Deus hoje Que este amor cresça a cada dia Eu tenho pena de quem não sabe amar Porque quem não sabe amar Não vai conhecer nunca a Deus A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco O amor do Espírito Santo 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 Ou am I to disagree Travel the world on the seven seas Everybody is looking for something Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal